A CIDADE NO BRASIL Os presuntos são bons, eu até tenho lá e eu te mostrei. São bons presuntos. Mas não deu o Antônio? O Antônio não tinha grande causa, o meu mal, o Antônio não tinha grande causa. Para lá, o Adônio vim nos mal pelo inverno, não tinha. Não tinha? Tinha pouco. Mas pronto, outro ano, que era melhor. Mas Sant Antônio, que não me morreu. E deu-la com a Sant Antônio? Tinho-la para lhe dar-lhe. Pois então, hai que lhe dar, porque senão o de para o ano não vai prestar. Ai, não. Tenho lá com o Dinho, lá para lhe dar a Sant Antônio, que me mereceu. Deu-me muito trabalho, vi-me mal com ele, mas ainda se me fez uma cheia. Ainda valeu a pena. E quem foi o matador? O matador foi Mário. Ai, Mário. Foi, foi. Foi Mário. Mata-me bem, não é? Mata-me bem. Mata-me bem. E com o que chamamos castas? Tínhamos cámulo com palha, centeia e sargaço. E sargaço? Sim. E não tinhas fento? Diz que fento que dá melhor gosto à carne. Também tínhamos. Eu não quero essas modernices das... Do gás? Do gás. Não, não, não. O porco tem que ser a antiga. Tem que ser a antiga. É, é. O porco tem que ser a antiga. E depois lavaste-lo com o esfregão de limpar a casa? Com a pedra. Com a pedra. Com a pedra. Com a pedra esfregámos-lo. Aí fica uma maravilha. E não se te estragou a carne, então? Nada. Não se me estraga que eu esfregue. Veremos. Não viu a vareja? Não havia. Esperámos pelo frio. Esperaste pelo frio. Esperámos pelo frio. Olha que então valeu a pena. Valeu. Aí regalaram-nos ali de Palauro e de Rijões e... E cantaria. E fiz-te uma sorça, rapaz. E fiz... Também fizeste chauriças de massa? Chauriças de massa. Estas é da que eu gosto mais. Ah, eu... Eu sabendo das de carne, mas a massa não me vanta. Ah, eu gosto. Eu gosto de todas. Machas de massa. As de massa são boas. E fizeste bucho também? O bucho e o pedra? Não, não. O bucho agora não o faço. Ninguém. O bucho agora gosto mais dele doce. O bucho agora gosto mais dele doce. O bucho doce. E pronto, e olham! E lá foi o porco? A ver se te... Se encetas um presunto porque quem não mata porco, que não convida ninguém a casa. Ah, deixa-te a marmelada! Ah, se não tens porco, e não mataste porco então não convidas ninguém, que é uma fome... É que aqui é costume, mesmo. Quando chega alguém a casa, um caso de presunto é uma chauriça, não é? Se não mataste porco, não me convidas que eu não vou, eu não mento. Estás mal afeito? Estou mal afeito.